Música Galera é o seguinte, tá demais a Banggood Eu tô gravando esse vídeo aqui porque tem uma super promoção aí do 11º aniversário da Banggood Onde você vai encontrar preços extraordinários Eu tô colocando aqui o link pra vocês clicarem Não é brincadeira não, corre lá, dá uma olhadinha porque a promoção é muito especial Não dá pra perder a oportunidade, depois não diga que eu não avisei, tá bom? Eles estão arrebentando, você vai encontrar a Rádio Taranes lá baratinho, ok? Então corre lá porque a coisa tá ficando frenética, tá bom gente? Um abração aí, um ótimo final de tarde Deixa eu continuar gravando os vídeos aqui e editando os vídeos pra que durante a semana a gente tenha o que soltar no canal Valeu? Um abração forte, tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!